Chegou agora do diariodigital.com.br e a gente destaca para vocês aí uma das manchetes do Diário Digital que a Justiça de São Paulo adia o interrogatório de Paulo Cupertino para outubro. Ele deveria ter sido interrogado ontem, mas vai ser retomada essa audiência de instrução daqui 50 dias. Isso porque, segundo a reportagem, duas testemunhas que deveriam participar dessa audiência de instrução acabaram não aparecendo. Você está vendo aí foto do Paulo Cupertino, que é uma reprodução da Record TV. Paulo Cupertino que é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019 porque era contra o namoro do Rafael com a filha dele, Isabela, que na época já tinha 18 anos. Ele foi preso, ele ficou foragido. Há informações de que ele ficou aqui em Mato Grosso do Sul, depois fugiu para o Paraguai. Aí ele foi preso em São Paulo esse ano e agora já está passando pela audiência de instrução. Essa audiência de instrução vai decidir se Paulo Cupertino vai ou não passar pelo tribunal do júri, se ele será julgado por um júri qualificado. Mais detalhes sobre essa reportagem você tem no diariodigital.com.br. Essa e outras reportagens do Diário Digital.